E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, seja muito bem-vindo se tu tá chegando aqui. Esse é um canal onde eu e mais dois amigos, o Eduardo Guerra e o Eduardo Reis, falamos sobre jogos de tabuleiro. Então, tá chegando aí? Se inscreve, deixa a curtida pra tu seguir todos os nossos vídeos aí que estão sendo lançados e também fica o convite aí pra acessar nossas redes sociais e o nosso podcast. Se tu já conhece o canal, aquele abraço mais especial, muito obrigado porque tá aqui mais uma vez. E hoje a gente chega aqui com mais um gameplay do Arquitetura, lançamento recente da Paper Games aqui no Brasil. Já tem videozinho de regra, eu fiz semana passada o vídeo de regra desse jogo. Um card game bem divertido com bastante interação. Vamos jogar em dois, eu e minha esposa Ana, onde a gente vai construir, né? Eu falei lá no vídeo de regra, a gente constrói uma cidade e nós somos arquitetos. No fim do jogo, quem for que mais contribuiu pra cidade vence. E é legal que as cartinhas são quadradas, então a gente vai rotacionando elas durante o jogo de várias maneiras, comparando com a carta que é jogada ou o efeito de outras cartas. E aí no fim, vale o valor que fica pra cima. Então, vocês vão ver aí que é um joguinho rápido, bem divertido. Nós temos duas partidas, a gente jogou com o deck básico, que é um deck que é simétrico pra todo mundo, o deck é igualzinho. E depois a gente fez uma partida com o deck já na moda avançada, onde a gente trocou três cartas. Então vocês vão ver ali, a gente não ia gravar o segundo, resolveu gravar, então parece que a gente tá indo embora no fim do primeiro, mas não, tem uma segunda partida que daí é que o deck é avançado, pra vocês verem que muda um pouquinho o jogo aí, bem divertido. Gostei bastante mesmo do jogo, me surpreendeu, assim, aquele joguinho rápido, estratégico e muito divertido. Então, sem enrolação, valeu pessoal, vamos lá, vamos pro gameplay do Arquitetura. Este episódio tem o apoio da Tavula Games, seja você também um cavaleiro da Tavula. E aí, pessoal, então vamos lá, dá oi aí, Ana, pessoal, tá aí eu e a Ana, vamos jogar então aqui a partidinha do Arquitetura, da Paper Games, jogar em dois, já tem regras aí no canal, como eu falei, e tá tudo pronto aqui o setup. Tá aqui as quadras, nossos decks, nossas duas fichinhas, eu tô de azul, a Ana tá de vermelho, e vamos lá, vamos comprar três cartas. Quem começa? Tu. Eu começo? Então tá. Vamos lá, então. Eu vou começar jogando essa daqui, ó. Então, a gente jogou a carta, não tem nenhuma ainda pra comparar, mas essa aqui é um 5 e no final da partida eu ganhei um ponto de vitória pra cada carta nessa linha, tá? E é isso, não tem mais o que fazer, fiz o efeito, compro uma carta nova. Sou eu. Então, olha só, é um 8, é maior, mas não é, tá entre a metade, então essa aqui vai ser rotacionada no sentido pra diminuir o, diminuir o 1 e tu pode jogar outra vez, que é o poder da carta, ó, jogue outra vez aqui, a gente vai lendo com certeza. Aí é um 7, o 7 é menor, então essa aqui é girada pra cima, pontuação pra cima. Você pode rotacionar duas cartas adjacente a essa. Ou uma carta em qualquer cidade, obviamente a Ana vai botar dela pro 10. Ok. Pega duas cartas. Pega duas, repõe a mão. A gente tá jogando com... Ah, esqueci de falar que a gente tá jogando com deck base. Muito bem, sou eu. A Ana botou aquilo ali. Bom, eu vou jogar essa aqui. É um 10. Então, essa da Ana rotaciona pro 6. Você pode jogar essa carta sobre uma de suas outras cartas, remova do jogo. Não fiz a opção dela. Vou lá, vou comprar uma nova aqui. Vou botar essa daqui. É um 9, então esse meu 10 vai pro 11, porque ela é maior. Então ela rotaciona pra cima. Você pode rotacionar qualquer carta. Isso. 90 graus, né? Isso, 90 graus sempre. Pode ser uma tua. Não, pode ser a minha. Beleza, a Ana rotacionou a minha própria carta. Então, ela usou o efeito pra voltar a carta ali. E agora sou eu. E tá ruim a coisa pra mim aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma nova linha aqui, ó. Pode fazer isso? Pode. Pode? Pode fazer. Sempre tu tem que botar no lugar elegível. O lugar elegível é sempre o espaço aqui. O primeiro espaço livre na linha. Ou algum outro já tem descrito em uma carta que não aconteceu. Ou o primeiro espaço da próxima rua. Que é esse caso aqui. Então, dá pra fazer isso aqui. O que é? Você pode posicionar a próxima carta que jogar em qualquer valor do topo. Então, eu posso escolher a minha próxima carta. Então, feito. Ok. Ok. Vou colocar essa daqui. Muito bem. O X, ó. O valor é igual a dessa carta. Então, é 9. Igual. Não acontece nada. O que pode fazer ali, né? Você pode construir uma... Reconstruir uma carta destruída. Não é o caso. Não é o caso. Então, tu tem ali um 9. É isso? Ah, tá ruim pra mim. Bom, eu posso... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar essa carta aqui, ó. Como eu posso jogar em qualquer posição, eu vou jogar lá no 6. Aí, nada acontece com essa. Só que eu posso destruir uma carta adjacente. Eu vou destruir essa aqui da Ana. Virando ela de cabeça pra baixo aqui. Tá destruída. Sou eu, né? És tu. Tá. Eu vou colocar essa daqui. Uh. Aí, é um 10. Aí, é o dobro dessa aqui. Me dei mal. Ela destruiu. Ela ficou com 10 ali. E ela falou, você pode jogar essa carta sobre... Ah, tá. Me remover do jogo. Não fez o efeito. Essa aqui é a mesa do meu palácio que tá aqui, né? Como a gente tá jogando com os decks básicos, é tudo igual. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar o quartel. Eu posso fazer isso porque a gente tá jogando em 2. Se a gente já joga em 3 ou 4, não pode ter, assim, 3 cartas do meu jogador. É um 1. Então, essa aqui seria rotacionada pra cima. Ela já está no máximo. Então, ela fica parada. A próxima carta que eu jogar, ela vai estar protegida. Eu vou usar a fichinha de proteção na próxima carta que eu jogar. 3. Destruiu minha carta. Porque normalmente acontece isso com o quartel. Você pode trocar de posição duas cartas em qualquer... Qualquer esquerda dessa linha. Quer trocar? Não vai comparar os valores, tá? Tá. Quero. Provavelmente a Ana vai fazer isso porque assim... Bom, ainda dá pra jogar a carta aqui, né? Ela não fica totalmente protegida. Bom, sou eu. Lembrando que a minha próxima carta, ela vai estar protegida por causa do quartel. Foi destruído, mas o efeito vale. Vale. Eu vou fazer o seguinte, então. Essa carta aqui vale 9, né? Então, eu vou jogar o X aqui. Também vai valer 9. Ela está protegida. Você pode reconstruir uma de suas cartas destruídas. Você pode reconstruir uma de suas cartas destruídas. Eu vou reconstruir essa daqui, ó. Aí ela fica com o valor sempre do topo, ó. Eu tenho que voltar com o valor padrão dela aqui, que é o 5. Não como se fosse notacionada. É isso. Vou jogar isso daqui. Um quartel. Aumentou pro 4. E a tua próxima carta... Eu vou pro 5. Vou pro 5, hein? Que beleza. A tua próxima carta vai ser uma carta protegida. E sou eu agora. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lançar isso daqui lá, ó. O número vai ser a coluna que é 8. Então, é menor que essa aqui, que é um 9. Porque essa é um 9 e essa é um 9. Então, a minha vai pra cima. Ela tá protegida. Eu posso escolher fazer os efeitos, tá? A Ana não afetaria o jeito nenhum. Eu posso escolher, tá? E o texto dela diz... Você pode devolver uma carta... Uma das cartas da sua, da cidade... E jogar outra carta da sua mão no mesmo espaço. Compare os valores e aplique os efeitos. Tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui na minha mão. O que eu tenho, o que eu poderia fazer. Eu posso devolver uma carta minha pra mão. Pô, não tem nada muito vantajoso pra eu fazer aqui. Tá? Mas... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa carta, vou devolver... Vou jogar essa carta aqui. Aí é um 7. Então, esse 6 da Ana... Não, esse aqui é um 6, né? Ah, já tá no mínimo. Já tá no mínimo. Tá, ok. Ah, não foi uma jogada muito inteligente. Mas, ok. Eu posso rotacionar duas cartas adjacentes. As adjacentes são essas três. Eu vou rotacionar só essa aqui da Ana... Pro 8. É isso. Tá. Minha jogada não foi tão inteligente. Eu não vi que tava no mínimo aquela carta ali. Mas, ok. 6 é igual. Você pode posicionar a sua próxima carta... Que o jogador... Ah, com... Qualquer valor no topo. Isso é bom. Eu vou jogar essa aqui. Então, meu palácio de novo. Que é um 10. Essa carta da Ana está protegida. Então, não acontece... Ah, não. Não é essa que eu vou jogar. Ah, agora já foi. Esquece. Não vou voltar a jogar. Eu tinha pensado em outra coisa e não fiz. Burrão. Você pode... Tá. Eu não poderia jogar em cima de outra não. Fiz. Beleza. Vai lá. Você pode instruir... Uma carta adjacente. Uma carta adjacente. Muito bem. É, tá. Então, eu vou... É, tá. Tá, né? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, então. Peraí, eu podia posicionar a carta... Ah, verdade. Isso. Tá. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o templo aqui, então. Essa carta seria rotacionada pra baixo. Não é afetada. Mas eu jogo outra vez. E... E eu vou jogar... Ah, tu destruiu aquela minha carta, né? Não sei. Eu vou jogar essa daqui, então. É... Nove. Aqui é um seis. Então, isso aqui gira pro quatro. E aqui fala que eu posso posicionar qualquer carta. E aí, eu vou ver qual carta eu vou rotacionar a minha. Seis, nove. Aumenta um ponto. Eu vou rotacionar essa daqui, que aumentam dois pontos, ó. Rotacionei. E... Acabou. Ó, quando é que o jogo acaba? Quando completa a cidade, nesse caso, então, eu e a Ana não podemos mais botar jogo. São duas filas, porque são dois jogadores. Ou, se acontecer o quê, nenhum dos dois puder mais baixar a carta. Não aconteceu isso, né? Eu até ia comprar aqui minha última carta. A Ana já tinha comprado. Mas veio que o jogo é bem justinho. Que pode destruir carta, tem mais. Então, vamos lá pra pontuação. Como é que funciona a pontuação, pessoal? A gente vai pegar aqui. Vamos botar aqui. Ana. Vou botar na folhinha pra vocês verem bem como é que funciona. E Edu. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui pra aparecer. A gente vai contar sempre as cartas que vão virar pra cima. Então, tá vendo aqui, ó. Dez com seis, dezesseis. Oito. E aqui vale oito. Oito mais dezesseis. Aqui vale cinco com mais seis. Aqui, seis com quatro. Dez. Tu tem carta de pontuação de final de jogo? Eu ia jogar ela agora. Ah, tá. Então, a Ana não tem pontuação de final de jogo. Deu isso. Dois, quarenta e dois, quarenta e oito. Nossa. Vamos ver, eu. Sete com sete, quatorze. Essa daqui, essa aqui vale oito. Então, essa daqui vale nove. Com oito, dezessete. 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 E eu tenho essa aqui, que ao final da partida eu ganhei um ponto de vitória por carta nessa linha. Uma, duas, três, quatro pontos. Acho que fui mal. É. Aqui, dezessete com quatorze. Trinta e um. Quarenta e três. Fui bem, hein? Sessenta e quatro. Poxa. Tá certo isso? Tá, tá certo. Fui bem, hein? Foi uma diferença grande nessa partida aí. Tá bom. Bate aí. Valeu. Tá? Valeu, gente. Então, aí pra vocês terem uma ideia. Eu joguei bem. Vocês viram que tem bastante interação aqui. Tem várias possibilidades. É. É, bem rápido. E em dois, bem rapidinho. A ordem que tu muda, vem as cartas também. A gente jogou com o deck básico. Lembrando que vocês podem jogar com o deck avançado também, tá? Que vem essas outras cartas. E aí, vocês vão... Tem seis delas. Vocês vão decidir quantas querem trocar do baralho. Mostra e troca. Então, tá aí, pessoal. Foi uma partidinha rápida da Arquitetura Baby Games. Muito bem, pessoal. Resolvamos fazer uma outra partida pra vocês verem como é que funciona a ideia do deck avançado. Então, a gente decidiu que a gente ia trocar três cartas. Então, aqui, ó. As cartas têm que ser trocadas pelas que elas pedem ou mesmo o valor básico. Então, eu peguei e botei a Escola de Magia, Ana, que substitui o Palácio. Substitui a carta do Palácio para jogar essa carta. Remova duas cartas de sua mão e ou do cemitério do jogo. E essa carta está protegida. Tá? O que é o cemitério? O cemitério é essa outra carta que eu tô botando. Jogue essa carta à sua frente, na mesa. Essa carta é protegida. De agora em diante, coloque suas cartas destruídas ao lado do cemitério. Ao final do jogo, ganhe dois pontos de história por cada carta do lado do cemitério. Tá? Então, se tu destruir elas, pelo menos não valeu alguma coisa. Mas também não posso reconstruir elas, porque elas vão estar aqui. Você pode trocar de posição duas cartas de uma mesma coluna. Eu não sei por que eu botei essa carta, mas tudo bem. Aí você... Sei lá. E essas três aqui caem fora. Tá. Eu vou colocar o teatro. Você pode rotacionar qualquer carta adjacente na mesma coluna. O obelisco. O limite da sua mão é aumentado para cinco cartas pelo restante da partida. Antes do seu primeiro turno da partida, você pode colocar uma carta da mão em seu baralho. Para encontrar e incluir essa carta em sua mão. Bah, que poderoso isso aí. Eu não tenho essas cartas de aumentar o limite da mão. Se a Ana não achar isso... Não, aqui eu não entendi. Então é o seguinte, ó. No início do jogo, tu pode pegar uma outra carta tua. Tu bota ela embaixo do baralho para tu encontrar o obelisco e trazer o obelisco para a tua mão. Então, essa carta é muito boa, porque certamente tu vai começar com ela... Ah, eu posso devolver uma para pegar uma de cima. Não. Tu bota uma e aí tu vai catar o obelisco lá dentro e tu vai botar o obelisco na tua mão. Bom isso aí. Ah, eu tenho que devolver uma. Tenho que devolver uma para baixo, né? Para tu ficar com 3, mas depois tu já vai ficar com 5 na mão. E ao final da partida ganho 3 pontos de vitória se essa carta foi a última que você jogou. Eu achei esse obelisco muito overpower. Eu não quero mais jogar, porque o deck é avançado. Então agora a gente vai embaralhar. Estou embaralhando aqui o meu deck. Opa, deixa eu embaralhar de cabeça para baixo, né? Importante. Tudo bem? Espera aí. Está aqui. Vou botar aqui e vou sacar 3, né? 1, 2, 3. Eu já posso começar pegando isso. É, compra aí e vê se ele já não vai sair na tua mão. Senão, se não, tu pode pegar uma das tuas cartas e botar em... Devolver em baixo. Isso aí. Tá, então a Ana vai botar lá embaixo e agora tu pode catar o obelisco aí. Não fica recorando a ordem das cartas aí. É só catar o obelisco. Tá, beleza. E agora... Pronto. Já tenho o obelisco na mão. Tá. Quem já começou o outro? Tu, seu começo. Então vai lá. Aí eu estou achando que agora a Ana ganha. Acho que não. Ah, e outra, tá? Eu li no manual. Se eu destruir o obelisco, mesmo assim tu continua com o limite de 5 cartas na mão. Ah, posso pegar 5, inclusive? Não, não. É, tem DC ela primeiro para valer. Mas se eu destruir ela, tu ainda continua com o limite de 5 cartas na mão. Ok. Vou começar com o seu livro. Você pode trocar, tá? Não? Então, beleza. Comprar lá. Só uma, hein? Não baixou o obelisco ainda. Tá. Qual era o valor daquele obelisco? O obelisco era X, né? Então eu vou baixar aqui já, então, a escola. Eu destruo o teu celeiro. E a próxima... Aham. E a próxima carta, que é um 6, né? E aqui é 3, então é a metade. Exatamente a metade. Então não destrói. A próxima carta eu posso posicionar em qualquer valor virado para cima. Tá bom. Então eu vou ir com o obelisco. Uh, então é 6, tá? Não destrui. 2, 3, 2, 5. Ela tem 5 cartas na mão agora. Vamos pro pau agora, então. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou baixar a loja aqui já na próxima rua. Então não tem como parar. Ao final do jogo, é um pão de história por cada carta na rua. Você pode posicionar duas cartas adjacentes a essa, ou uma carta qualquer. Em qualquer lugar. É. Eu ganho uma outra partinha. É, mas eu vou te dar uma dica, tá? Se tu posicionar essa, tu também ganha, né? Não, eu posso posicionar essa aqui só. Ah, pode também. É que tu pode posicionar essa e essa, né? Posso. Mas eu vou... Duas qualquer ou uma qualquer? É uma qualquer. Duas adjacentes ou uma qualquer na cidade. Então tu pode ou posicionar essas duas ou uma outra. Aí, nesse caso, essa daí tu vai posicionar, obviamente, né? Ou ela mesmo. Não, isso aqui tá ótimo. Essa aí. Beleza, então. Feito. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou largar a farmácia. Você pode trocar de posição duas cartas da mesma coluna. Então eu vou trocar essas duas assim, ó. E a minha farmácia vai lá pra cima. O teu X ali não vale tanto mais. Beleza? Vamos lá. Ah, essa é a minha toalha amassada, tá, pessoal? O pessoal tá acostumado. Ok. Ó, a manufatura tá valendo quatro. Então, essa aqui tá valendo quatro também, né? Então não mudou nada. Você pode devolver uma das suas cartas na cidade para a mão e jogar outra carta de sua mão no mesmo espaço. Compare os valores e aplique o efeito. Então ela pode substituir uma das cartas dela ali por outra que ela tem na mão. E eu tô sentindo que ela vai fazer isso pelo olhar dela, que as vezes eu não tô vendo aqui. Ela tá com um sorriso maroto no rosto. Imaginem, ainda destrói. Muito bem, parabéns. E eu posso rotacionar qualquer outra carta. Qualquer outra, não, qualquer carta. Inclusive ela. Pode rotacionar qualquer carta. Eu vou rotacionar essa daqui. Beleza. Essa aí vai valer cinco agora, porque é o número da coluna ali, né? Peraí. Ah, é? Não é o número do lado, né? Não, é a série da coluna. É isso aí. É isso. Tá. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o quartel aqui, que faz com que essa aqui vá para sete, e a minha próxima carta estará protegida. É um cinco. Isso aqui também é assim. No final da... Ah, um ponto de... Uh, isso aí tá ficando perigoso, hein? Ah, eu não comprei carta. Nem eu. É. Tá. Então, fazer o... Ah, o problema é que a minha próxima carta vai estar protegida, né? Tá, vamos pensar aqui, vamos pensar. Eu vou jogar aqui, então. Ela tá protegida. Eu posso rotacionar duas cartas adjacentes, tá? Ou uma em qualquer lugar da cidade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou rotacionar essa aqui para o oito, e eu vou rotacionar essa aqui também para o oito. E eu compro carta. Aqui. O que que isso aí faz? É o obelisco. Ah, é o obelisco. Ah, tu tinha tirado ele da mão. Ah, será que quando volta para a mão, continua algum efeito assim, o cartas? Acho que sim, né? Acho que sim. Acho que sim, mesmo que tivesse destruído. Tá. Sou eu. Ah, agora ficou ruim para mim. Quanto é que tá valendo o obelisco lá? Seis. Não, cinco. Cinco. Ele é o mesmo valor dessa daqui. Cinco. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que... Vou jogar aqui. Eu vou destruir a minha própria carta. Ó, pessoal. Tô botando uma carta minha aqui. Então, destruí ela. Eu posso rotacionar qualquer carta. Eu vou rotacionar essa aqui que tá protegida, porque eu posso. Ela não vai poder mexer nela. Então, isso me garante, pelo menos, mais um ponto aqui. Sou eu, né? Uhum. Posso? Eu vou colocar essa daqui. Ah, peraí. Ah, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Eu podia fazer outra coisa. Eu vou colocar essa daqui. Você pode destruir uma carta adjacente. Ah, que maldade. Sou eu, né? A vida não é justa. Eu tô tomando um laço. Eu não comprei carta de novo. Deixa eu comprar aqui. Tá. Agora a maldade vai ser minha. Quer ver, ó. Vou jogar aqui o oito. Que destrói essa tua. Tá? Pode jogar de novo. Eu posso jogar de novo. E eu vou jogar a taberna. Aqui, não tem nada pra comparar. Mas eu posso destruir uma carta adjacente. Eu destruo essa daqui. Pronto. Vou jogar. Comprar aqui. Sou eu. Detalhe que as minhas cartas especiais não veio tão... Eu vou colocar essa daqui. Tem. Joga outra vez. Que me permite jogar de novo. Né? Uhum. E aí eu vou colocar essa daqui. Aqui. Que me permite fazer isso. Isso aí. Pra cima. E a tua próxima casa vai estará protegida. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar essa daqui. Aqui embaixo. Então eu fico valendo sete. Então essa aqui vai pro nove. Você pode então devolver uma de suas cartas... Ah, não vai ser tão negócio, mas... Bora. Ah, eu não posso devolver. É. Devolver uma carta só a mão. No mesmo espaço e comparar os valores. Eu vou jogar uma carta na minha mão e comparar os valores. Tô vendo se eu vou fazer isso. Tem que ser alguma coisa que me desse vantagem, né? Não vou fazer o efeito dela. Tá? Pensei em outra coisa. Eu vi que eu não posso fazer. Vai lá. Não deve ter feito isso. Ela tá valendo um. Ah, é verdade. Agora tá valendo um ali. Tá, eu vou colocar essa daqui. Tá. Quatro. Essa aqui é um nove. Isso, vai pra dez. E aí eu vou girar ela de novo. Ah, tu vai, aquela ali pode me tu rodar. Tá, eu vou fazer um ato desesperado aqui. Tá, que é o seguinte. Eu vou ter que jogar a Escola de Magia. O que ela faz? Ela é uma carta protegida. Tá, só que tem detalhe. Pra jogar ela, eu tenho que descartar duas cartas da mão ou do cemitério. Eu não baixei o cemitério, então eu tô descartando duas cartas da mão. Tá? Eu... Então ela sai... Então aqui não descarte. Não é isso. Tá, eu não descarto, tá, pessoal? Eu falei descartar, mas não. Eu removo do jogo. Então tá fora. Acabou minhas cartas. Eu não jogo mais. Só a Ana joga. Não. Não, tá protegida essa carta e não se mexe. Ao final da partida, ganha três pontos de vitória se essa carta foi a última que você jogou. Tá, mas calma, ainda tem aqui, ó. Ah, não vi. Puts! Tá bom, vou deixar tu voltar. Ó, pra vocês verem como eu sou querido. Ah, eu não vi. Tem aqui ainda, tu vai ter que jogar duas cartas. Tá bom, então eu coloco essa aqui, aqui. E essa aqui vai... Já tá no máximo. Já tá no máximo. Não acontece. Olha, você pode posicionar a próxima carta... Com um máximo de ponta só. É. Ai, ai, ai. Tá, ela não afeta a minha ali. E como é que era o final? Eu ganhei três pontos de vitória. Se ela for a última... Ah, agora eu acho que eu tomei um laço, pessoal. Acho que não. Será que não? Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Primeiro dos meus pontos. Primeiro dos da Ana. Então, Ana. Sete com oito, quinze. Edu. Então, vamos lá. Quinze. Quinze, vai falando aí. Quinze. Mais seis. Sete. Sete. Oito. E assim, oito, né? Então, com essas três aqui, oito. Mais doze. Ui, já. Mais doze. Mais seis com oito, quatorze. Quatorze. Mais quatro. Mais quatro. Eu ganho um ponto de vitória por carta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só explica, pessoal. Essa montação que a Ana fez é de uma carta... Ou ela foi destruída, essa carta, hein? Ah, eu destruí ela. Então, não vale? Não, ela tá destruída. Tem que olhar no final do meu... Puxa vida. Então, tu ganha três pontos, Ana. Então, eu só ganhei três. Ah, que pena. Tá. Agora aqui. Certeza? Aham. Eu lembro que eu fiz a ação. Ela tá aqui embaixo. Eu fiz isso pra destruir aquela carta de propósito. Então, seriam mais dez pontos pra ti. Então, eu acho que eu perdi de novo, então. Tu teria... Tá no lugar do quartel, aqui. Vamos ver. Oito com quatorze. Vinte e dois, é isso? Vinte e dois. Aqui, cinco com oito. Treze. Aqui, eu tenho mais... Onze. Dezoito. Dezoito. Acho que eu perdi de novo. Ah, e eu ganho o ponto final do jogo, sim. Eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, não. Vamos ver aqui. Ó, o pessoal não tá vendo. Desculpa, gente. Vinte e dois com dezoito. Quarenta. Cinquenta e três. Cinquenta e oito. Vamos ver a Ana aqui. Quinze com oito. Vinte e três. Trinta e cinco. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Quarenta e nove, né? Com sete. Não acredito. Cinquenta e seis por dois pontos. Eu achei que ia negar essa. Então, tá. Aí, ó. Foi a primeira partida que a gente fez com o deck. Bem divertida a partida aí com o deck avançada. Escolheu só três cartas e eu acabei nem usando, tá? Então, tá. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma